Música Salve família, somos Sousanários, e aí, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam muito bem, e como vocês podem ver, a prévia do episódio 1072 de One Piece, tá rolando no plano de fundo aí atrás, e o que é que vai acontecer de bom nesse episódio? Então galera, pelo que os vazadores vêm dizendo, parece que esse será o melhor episódio de toda a saga de One Piece. Ele será adaptado a partir do capítulo 1045 do mangá, e dessa vez parece que não vai acontecer nenhuma interrupção na batalha de Luffy vs Kaido, como tinha acontecido no episódio passado, naquele momento em que tiveram que mostrar a cena de Hiyori junto com Orochi. Então galera, a gente vai fazer uma live aqui no canal desse episódio, por volta das 22h30, normalmente o episódio lança às 23h, mas a gente vai começar um pouco antes, para resenhar com vocês a respeito do que a gente está esperando para ele. De qualquer modo, agora chega que enrolar, deixa aí aquele likezão, já se inscreve no canal, para não perder essa resenha que vai estar incrível. Agora vem com o pai, e vamos para a análise da prévia. Ao analisar a prévia, podemos notar que esse episódio será totalmente focado na batalha de Luffy e Nika vs Kaido. O único momento que não mostra um foco nessa batalha, é uma cena ali que mostra o rosto de Yamato e de Momonosuke na sua forma dragão. Porém, até mesmo nessa cena, eles vão estar comentando a respeito da batalha de Luffy contra Kaido, no qual eles ficarão tentando reconhecer se aquela pessoa que está lutando contra Kaido é mesmo Luffy. Outra coisa legal nessa prédia, é que dá para notar que a Toei adaptou a página final do capítulo 1045 do mangá, o que indica que ele será todo adaptado. Fora isso galera, como vocês também já viram, teremos muitas cenas no qual mostrarão Luffy agindo de uma forma bem cartoon, bem cartoon mesmo e terá explicação com relação a Kumano Midluffy. E dessa vez é Kaido que vai falar um pouco, mencionada outra vez os Gorosei falaram a respeito desse poder, dessa Kumano Midluffy. E dessa vez Kaido vai explicar algumas coisas no que ele consegue entender. Então teremos um episódio bastante legal e dessa vez será bastante frenético, porque vai ser sofocado nessa batalha. Como dessa vez a Toei trouxe os melhores editores de sua franquia, provavelmente vamos ter algumas cenas extras aí, nada que vá atrapalhar o embalo do episódio, mas eu acho que só vai vir a agregar nele. Então galera, a gente não pode perder, porque com certeza o episódio 1072 vai estar incrível. Espero ver vocês lá na live com a gente, para estar resenhando junto. Por enquanto isso é tudo, eu fico por aqui, um abraço e fica com Deus.